cartão benefício. E se você ainda não apareceu na sua folha de pagamento, se não mostrou para você, você precisa prestar atenção nesse vídeo, pois como você ia se sentir se algumas pessoas já estão recebendo esse dinheiro na conta? Eu tenho visto essa notícia e eu quero explicar aqui o processo de pagamento e claro, se você tem pressa, você quer saber de todas as oportunidades do cartão benefício, porque algumas pessoas já tem na folha de pagamento e você não, eu quero que você fique na frente de todas as outras pessoas recebendo essa informação que eu vou trazer aqui, eu vou falar sobre essa folha de pagamento, o procedimento que você precisa saber e algumas pessoas já estão recebendo esse dinheiro na conta, você vai ficar para trás? Você vai ficar lá no final da fila? É claro que não, então presta muita atenção nesse vídeo, eu vou trazer os detalhes sobre a folha de pagamento de aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Luas, representantes legais, como vai funcionar o processo de pagamento, como você pode agilizar tudo isso para receber ainda antes esse dinheiro, presta atenção nos detalhes, eu vou falar aqui sobre um limite extra para você que está com problemas financeiros, está endividado, quer receber dinheiro para melhorar suas finanças, eu vou explicar aqui sobre os lotes de pagamento do INSS, eu vou mostrar aqui um documento do diário oficial para comprovar tudo que eu estou trazendo aqui para vocês nesse vídeo, ainda de explicar esse limite extra para as pessoas que acharam que não iam poder receber esse dinheiro, eu vou mostrar aqui também um vídeo mais completo sobre o cartão benefício para você prestar atenção e não ser passado para trás, não ficar lá no final da fila, não demorar ainda mais para você receber esse dinheiro, eu vou colocar aqui os detalhes de como você pode pagar menos juros, eu vou mostrar uma lista completa de bancos que vai liberar esse cartão de crédito para ser mais barato, mais rápido e mais prático para você receber esse dinheiro e se você com certeza tem problemas na sua fora de pagamento, eu vou mostrar aqui o que é que está acontecendo, porque que algumas pessoas ainda não receberam isso na fora de pagamento, eu quero colocar aqui também como você vai receber esse dinheiro, processo e solicitação, eu vou mostrar aqui também como vai funcionar para você solicitar o cartão de plástico, porque algumas pessoas estão falando saque, algumas pessoas estão falando dinheiro e ninguém está falando como você vai receber o cartão de plástico, o próprio cartão benefício na sua casa, isso eu vou explicar também nesse vídeo, está imperdível esse vídeo, ainda que eu vou falar aqui sobre a diferença do cartão consignado, que era o cartão que você já tinha e do novo cartão benefício, uma diferença que está no diário oficial, que poucas pessoas estão sabendo e eu vou trazer aqui para você acompanhar nesse vídeo também, como você vai conseguir pegar o cartão benefício e utilizá-lo sem pagar juros, presta atenção que poucas pessoas sabem desse detalhe também e ainda eu vou explicar aqui também sobre as duas faturas, afinal vai vir duas faturas, algumas pessoas vão ficar perdidas e vão pagar mais juros porque não sabem das informações e como eu estou falando que esse vídeo vai ser muito completo, além dessa nova data de pagamento que eu quero trazer aqui para vocês o que é que está acontecendo, que algumas pessoas já receberam esse dinheiro, apareceu na folha de pagamento e na sua não, eu quero que você já grude nessa tela e já pode chegar chegando, porque eu vou explicar tudo com muita felicidade e gratidão nessa família maravilhosa que é a família da João Financeira TV eu quero estender essa mão aqui para você e fazer um convite especial para você que está do outro lado se você quer receber as melhores informações que vão tirar você das suas dívidas, que vão melhorar as suas finanças vão fazer você prosperar na sua vida financeira e na vida da sua família já aperta aí o botão do inscrever-se e ativa o sininho das notificações porque está todo mundo se inscrevendo aqui e eu quero ver você prosperando na sua vida financeira na sua vida pessoal com mais felicidade, mais tranquilidade todos os dias aqui nessa família que é a mais linda, mais maravilhosa família do Brasil de aposentados, pensionistas, beneficiários do EPC Luas e também do Programa Auxílio Brasil meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças todos os dias eu estou aqui buscando informações, trazendo as novidades para que você tenha uma vida melhor e mais próspera vamos começar agora esse vídeo, vamos começar direto as informações eu quero que você registre aí o seu comentário, já que eu quero conhecer todas as pessoas que estão aqui porque você é a pessoa mais especial para mim coloca aqui no telão virtual qual a sua cidade, qual a sua região que você vem acompanhando os nossos vídeos se você é novo ou nova aqui no canal, porque você tem que aparecer aqui no nosso canal e falando em aparecer, além de registrar o comentário aqui já chega chegando, vai apertando o botão do like porque além de registrar o seu comentário, quando você apertar o botão do like você vai aparecer aqui na tela o nome das pessoas lá do Facebook também você que está aí chegando, o pessoal de São Paulo, o pessoal da Bahia, o pessoal do Rio de Janeiro está todo mundo preocupado sobre essa questão da folha de pagamento não está aparecendo para algumas pessoas vocês têm que entender e saber como vai funcionar tudo isso daqui para frente vai ser um passo a passo para você não ficar para trás para as pessoas da sua família não ficarem sem o dinheiro eu vou explicar aqui agora esses detalhes começando agora esse vídeo, só cumprimentando as pessoas que estão aqui o pessoal lá de Serra Talhado, o pessoal de Bagé o pessoal aqui da Vila Aparecida vamos ver quem é que está mais aqui, o pessoal da Bahia, o pessoal de Santos Goiás está aqui também, gente, vai registrando aí o seu comentário que agora nós vamos direto ao assunto vai ser uma informação mais importante que a outra você vai me agradecer de ter assistido um vídeo que nem esse que vai trazer tudo o que você precisa saber eu quero, vou começar falando sobre os valores eu vou falar sobre a lista de bancos os melhores bancos para você receber mais rápido eu vou explicar aqui já das faturas para você saber depois nós vamos falar sobre como solicitar para você receber o valor e o cartão de plástico depois a gente vai, como você recebe esse dinheiro como funciona o processo de pagamento como você não fica para o final da fila e todo esse processo aqui, os lotes de pagamento e como pagar menos juros começa agora valores, gente, vamos começar pela parte principal a pessoa que recebe aposentado, pensionista ou beneficiário do BPC Luas recebe um salário mínimo quanto de dinheiro essa pessoa vai poder pegar? ela vai ter para um salário mínimo mesmo que ela esteja com nove linhas mesmo que ela esteja comprometida esteja com problema na SPC e no Serasa ela consegue em torno de R$1.166 vai pagar uma parcela de R$60 agora fixa e eu vou explicar porquê porque mudou e você precisa entender ela é uma parcela fixa em 84 meses e ainda vai ter um limite disponível para a pessoa que recebe um salário de R$500 João, mas eu recebo o valor maior meu salário é maior registra aí no comentário também, gente quanto você está recebendo hoje para a pessoa que recebe dois salários hoje vai dar em torno de R$2.332 vai pagar uma parcela de R$120 e vai ter um limite maior de R$1.000 que é para compras combinado? eu vou falar do limite extra que vocês vão saber vão ficar muito felizes de saber disso que ninguém aqui no YouTube falou eu vou trazer assuntos em primeira mão e vai valer cada segundo que você assistir esse vídeo porque é mais dinheiro para você menos juros que você paga e eu vou ensinar a metodologia de pagar zero juros sobre na questão das compras também que as pessoas vão me agradecer de assistir para quem recebe três salários o valor já vai aumentar ainda mais vai ser R$3.498 que vai poder receber vai dar uma parcela de R$180 na parte consignada em 84 vezes e vai liberar um limite de compras de R$1.500 eu vou só dar uma piscada na tela aqui essa questão que saiu no diário oficial agora daqui a pouco eu vou entrar no limite de dados isso aqui mudou agora a gente prestem atenção nisso aqui esse detalhe que saiu no diário oficial agora foi registrado e foi uma reclamação muito feita e é mais uma vitória gente agora já pode voltar para cá esse documento que saiu no diário oficial diz que a parcela do cartão benefício dos aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Luas do cartão benefício ela é fixada agora não tem mais aquela novela de dívida sem fim de não sei o que não sei quanto eu estou pagando ela vai ter um prazo fixo para você pagar e isso é maravilhoso gente isso aqui é vitória não é mais uma enganação que antes era o cartão de crédito aquela preocupação que você ficava perdido então tem parcelas fixas isso vai ter que ser feito pelo banco e eu estou muito feliz de trazer essa notícia para vocês e agora a gente vai começar a melhorar ainda mais conforme você for assistindo esse vídeo vai melhorar ainda mais então vai valer a pena você acompanhar que eu vou trazer agora a explicação sobre alguns limites de idade algumas pessoas que vão ficar de fora também que isso você precisa saber eu vou falar também das novas faturas que vem duas agora para você não ficar perdido eu vou explicar do limite extra isso aqui você não vai poder perder que é o limite extra porque algumas pessoas já receberam dinheiro que você vai precisar saber também eu vou explicar isso ainda melhor vem acompanhando porque esse vídeo está imperdível então agora a gente vai mostrar dos limites de idade a gente tem algumas pessoas que estão perguntando no comentário sobre esse limite também e vai funcionar da seguinte forma a maioria dos bancos segue um limite muito semelhante que quem tem até 74 anos de idade prestem atenção até 74 anos de idade vai conseguir sacar o valor completo do cartão então até 73 anos de idade 11 meses e 29 dias consegue sacar o valor integral que é o que eu passei agora aqui na sequência para vocês e caso a João vou precisar solicitar o cartão eu vou deixar o link aqui do lado que vocês vão poder clicar entrar em contato com a João Financeira aí você vai explicar o processo para vocês fazerem depois e conseguir o dinheiro mais rápido está aqui com a João Financeira no link você vai clicar ali depois mas presta atenção nas informações primeiro ah João eu tenho 75 anos de idade eu já tenho 74 depois que completou 74 anos de idade vai começar a reduzir os valores que consegue pegar isso precisa ficar claro de 22 até 73 anos de idade consegue sacar o valor completo do cartão benefício consegue sacar o valor completo e integral também no empréstimo consignado as pessoas vão ter essa liberdade financeira então essa tabela de idade é uma tabela oficial que é importante você saber também João por que que agora tem duas faturas? gente isso aqui é fundamental vocês entenderem eu vou entrar na questão do limite extra e também das folhas de pagamento minha gente olha só nós temos o cartão consignado que era o cartão que já existia se você que está assistindo esse vídeo coloca aqui nessa câmera para mim e coloca aí no comentário você que está assistindo se você que tem o cartão consignado eu não sabia o que você estava pagando está pagando o RMC e não sabe o que você está pagando você está perdendo dinheiro por falta de informação você precisa estar inscrito nesse canal porque você não pode mais aceitar isso admitir que você não sabe onde é que você está você não sabe quanto está devendo você não sabe o quanto está pagando você se sente perdido ou perdida se você tem esse sentimento você tem que estar aqui nessa família porque todos os dias eu estou explicando e vou explicar ainda mais ainda melhor agora para você entender sobre finanças se você está pagando algo que você não sabia isso gera ansiedade isso gera depressão isso gera insônia você não consegue dormir direito porque você já acorda pensando como é que eu vou pagar minhas contas eu nem sei quanto eu estou devendo e aqui as pessoas aprendem tudo isso agora você pode solicitar a sua fatura para você entender quanto você está devendo do cartão consignado que era o cartão antigo e o cartão benefício ele vai ser obrigado a mandar todos os meses ou a fatura pelo correio ou também você vai poder acompanhar pelos aplicativos dos bancos para saber quanto você está devendo isso é obrigatório você saber porque agora serão duas se uma já era problema agora duas pode ser ainda maior o seu problema se você não souber sobre as suas finanças e é isso que eu trago aqui eu trago sabedoria para você algo que nunca mais alguém vai tirar de você eu quero explicar aqui também que é importante você saber eu vou falar sobre as folhas de pagamento porque algumas pessoas estão recebendo para você não ficar no final da fila e me acompanhe nesse vídeo que sobre a parte de compras que é importante você saber que está dentro desse cartão benefício olha que legal você saber disso que se você fizer compras desse limite que para um salário tem 500 reais e você comprar 200 reais e no outro mês você quitar os mesmos 200 reais que você gastou no mercado você gastou com remédios coloca aí no comentário o que é que você gasta mais é remédio é aluguel é farmácia registra aqui que eu quero saber de você o que você mais gasta e se você quitar todo esse valor que você gastou no caso esses 200 reais no outro mês você não paga nada de juros e o banco não quer que você saiba disso o banco quer que você se torne um escravo dele que você pague simplesmente o mínimo e se você continuar sempre pagando o mínimo você vai demorar 84 meses para pagar e a vantagem do cartão benefício é que se vinha a fatura e você tiver um pouco mais de dinheiro sobrando você pode quitar 50, 100 reais a mais aí a sua dívida termina antes do tempo e quando você souber dessa questão de pagar zero de juros nas compras você vai ficar feliz porque afinal a gente não está aqui para pagar juros a gente está aqui para ganhar mais dinheiro e é isso que as pessoas aqui desse canal tem tem sabedoria e pagam menos juros e ganham mais dinheiro então olha só eu quero falar agora para vocês sobre como você vai receber o cartão de plástico na questão da solicitação eu vou falar do limite extra eu vou falar da folha de pagamento e vou falar aqui para você não ficar no final da fila eu tenho me acompanhando gente que esse vídeo ele está muito bom e porque algumas pessoas não receberam na folha de pagamento eu vi que algumas pessoas estão comentando aqui que é luz e água que é aluguel as compras em geral o João colocou aqui também gasta muito com remédio a Mirtes que colocou aqui também a Dona Lúcia que falou que gasta muito em remédio e alimentação e vai ser bem importante você saber também que eu vou fazer uma live específica quem estiver inscrito aqui no canal vai saber sobre algumas vantagens escondidas então vai ser uma próxima live eu preciso seguir agora que eu quero explicar para vocês sobre esse processo de pagamento e você receber o cartão de plástico como que você vai fazer quando você faz a solicitação do cartão benefício principalmente quando você faz com as melhores empresas de crédito consignado do Brasil que tem pessoas especializadas para explicar bem para você que é o que eu vou fazer agora por parte da João financeira também da nossa família é que quando você faz uma solicitação de saque ao mesmo tempo o atendente já vai direcionar para você para você receber o cartão de plástico na sua casa para você receber o dinheiro do cartão benefício ele vai ser depositado na sua conta corrente ou na sua conta poupança você vai receber o dinheiro com o seu mesmo cartão que você recebe a sua aposentadoria ou a sua pensão e o cartão de plástico que é o cartão benefício vai vir pelo correio posteriormente depois na sua casa e vai demorar um tempo para você chegar aquele outro cartão mas o dinheiro recebe antes do tempo e isso é importante você saber não precisa ficar se preocupando com isso combinado queria que você registrasse aqui no comentário eu vi que a dona Maria a Marilsa Maria falou que o salário dela é maior é 6.300 e eu vou calcular aqui para ela só para ela ter uma noção aqui de quanto ela vai poder receber se 1.166 é para um salário e se no caso são 5 vezes mais vai dar em torno de 5.800 a 6.000 que ela colocou aqui no comentário então tem muita gente que tem valores ainda maiores e ainda não sabe só que utilizar com sabedoria vai fazer a diferença eu quero explicar aqui também agora esse processo de pagamento porque algumas pessoas vão ficar para o final da fila e quem é que fica para o final da fila como vai funcionar tudo isso o Dataprev que é o órgão responsável o maior órgão pagador do Brasil ele é responsável por controlar a sua folha de pagamento controlar os seus descontos quando você faz um empréstimo consignado para pagar o seu salário e eu converso diretamente com eles por isso que a informação que eu trago aqui é sempre muito bem fundamentada uma informação muito verídica para vocês ficarem muito tranquilos quando vierem aqui nesse canal que eu vou trazer sempre a verdade para vocês ficarem mais tranquilos e mais tranquilos para colocar agora para vocês aqui sobre esse processo da folha de pagamento eu vou mostrar aqui como vai aparecer na sua folha de pagamento e por que algumas pessoas não estão aparecendo eu queria que você registrasse aqui no comentário a gente gruda nessa tela aqui registra aqui no comentário se já apareceu para você na sua folha de pagamento eu vi que poucas pessoas já está aparecendo e eu quero explicar porque que isso está acontecendo e a fila como vai ficar o processo de pagamento agora então preste atenção como vocês estão vendo a folha de pagamento que está na tela para vocês o cartão consignado vai ser uma parte da folha de pagamento e o cartão benefício vai ser outra então é legal que vocês entendam que vai ser processos separados a parcela vai ser descontada de forma separada e ele vai colocar agora a partir dos próximos dias vai começar a disponibilizar para todos a data oficial da virada de folha que eu vou falar agora aqui para vocês vocês vão entender ainda melhor mas vocês tem que entender também que algumas pessoas estão bloqueado para empréstimo sim e isso é importante todos vocês entender que quando diz que está bloqueado para empréstimo as pessoas precisam solicitar um desbloqueio e isso é muito importante você saber porque senão vocês não recebem o dinheiro muitas empresas de crédito consignado não sabem como desbloquear a João Financeira faz desbloqueio para as pessoas ensina como desbloquear você pode também desbloquear em casa você pode fazer através do meu INSS e desbloquear para empréstimo se estiver bloqueado se não desbloquear não tem como receber esse dinheiro então procura uma empresa de sua confiança que saiba fazer o desbloqueio se ainda você constar como bloqueado para empréstimo João como vai funcionar agora o processo de pagamento porque algumas pessoas estão dizendo que já receberam o dinheiro do cartão benefício e eu não recebi ainda na fora de pagamento não aparece não está aparecendo para a maioria das pessoas são poucas pessoas que já estão aparecendo como a gente pode olhar aqui o comentário de algumas pessoas e queria que você olhasse aqui no comentário que a gente vai ter um processo de virada de folha algumas pessoas que já apareceram tá e eu quero agradecer as pessoas aqui inclusive o Sidney Lima falou que já fez o cadastro vou explicar agora o processo de pagamento porque algumas pessoas estão achando que todo mundo vai receber já no dia 19 e algumas pessoas já receberam o dinheiro gente é bem importante salientar que aquelas pessoas que você já viu falar ou se você já recebeu mensagem ou ligação eu quero que você registre aqui no comentário também você já recebeu alguma ligação ou mensagem oferecendo o cartão benefício para você você recebe o tempo inteiro gente registra aqui no comentário você sabia também que está sendo proibidas ligações para aposentados e pensionistas disso você sabia dos seus direitos então se liga no que eu vou falar aqui que eu vou explicar ainda melhor agora não pode mais ficar fazendo ligação para o aposentado e pensionista isso está proibido por lei mas isso continua acontecendo eu vou trazer aqui também no canal o deputado Celso Russomano para fazer a cobra fumar para botar os pingos nos is dessas pessoas que ficam incomodando você isso tem que acabar eu queria saber se você me apoia nesse movimento de parar de incomodar o aposentado e o pensionista em casa com ligações com mensagens o tempo inteiro incomodando você e muitas vezes são golpes então escolha muito bem onde você vai fazer o seu contrato que eu vou explicar agora como vai funcionar esse processo de pagamento eu queria saber se eu tenho o seu apoio escreve assim eu apoio você quero saber quantas pessoas vão me apoiar em fazer um movimento para proteger você e a sua família em casa de mais golpes e isso cada vez aumenta mais o processo da folha de pagamento agora a partir do dia 19 ele vai ser de forma gradual algumas pessoas já virou a folha de pagamento e você que está aí do outro lado não precisa se preocupar porque o Dataprev já informou que alguns lotes de folha de pagamento já viraram e outros não a maioria das folhas de pagamento vão virar no dia 19 mas não são todas folhas de pagamento que vão virar no dia 19 então significa dizer que nem todas as pessoas que estão solicitando o cartão benefício inclusive o link para solicitar o cartão benefício está aqui do ladinho para você clicar e entrar em contato com a João Financeira significa dizer que nem todas as pessoas vão receber no dia 19 e isso você precisa entender que depois do dia 19 vão ser processados todos os lotes de pagamentos então vai ser ao longo da semana que as pessoas vão receber então não vai ser todo mundo que recebe no dia 19 não alimente falsas esperanças e se alguém falar para você que já recebeu o dinheiro do cartão benefício existe uma quadrilha especializada em golpes do cartão benefício que diz assim se você pagar 100 reais eu consigo fazer a liberação mais rápida para você ou você que é representante legal ah eu faço o processo para você mas você tem que pagar um valor antecipado para mim fazer não paguem valores antecipados isso é um crime você está sendo enganado eu queria que você compartilhasse o máximo essa live no seu whatsapp no seu facebook nos lugares onde você puder compartilhar porque pessoas iguais a você vão ser enganadas vão dizer que já estão recebendo dinheiro vão pagar dinheiro de forma antecipada qualquer taxa para receber dinheiro antecipado é um golpe eu estou aqui para proteger vocês falar a verdade e trazer notícias com confirmação principalmente essa que já está no diário oficial vocês entenderam as informações ficaram com alguma dúvida registra aqui no comentário eu vou estar aqui sempre para trazer as informações e juntos de coração nós vamos vencer eu estou olhando aqui todos os comentários muito obrigado pelo seu apoio você que registrou os membros aqui no canal o Edwin que está sempre aqui também e todos que quiserem ser membros é só clicar no seja membro do canal você vai ter uma exclusividade aqui comigo eu encontro vocês nos próximos vídeos aqui do canal e tem esse aqui que eu deixei aqui do lado você pode clicar aqui ver mais vídeos do canal e também lá no blog da João Financeira pesquisa no Google blog da João Financeira você vai me encontrar lá e pode me seguir e também no meu Insta aqui ó arroba João Financeira oficial que eu trago as notícias e novidades para vocês e novidades